E aí, finalmente com a internet, gente, a gente acabou de chegar aqui em Paris, dentro do voo não tem internet, e é gente, e aí as novidades, contem aí pra mim, que eu tô por fora, já já, a gente tem novidade pra vocês. Gente, eu tô aqui, a gente ia dar uma volta aqui em Paris, né, mas só que tá tendo muitas manifestações aqui, e aí a gente ficou com medo, né, e aí a gente vai ficar aqui mesmo esperando, então é isso, gente, e também, porque a gente vai passar sete horas aqui esperando no aeroporto de Paris, aí a gente ia dar uma volta, só que aí eu queria muito ir, mas aí o Vinicius não quis ir, e bacana, né, esses espelhos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora a gente tá se preparando aqui pro embarque, né, amor? Vamos ver a transferência. Aí você pediu o dinheiro pra cá, né, tá? Eu não sei os preços, né, gente, porque... É um negócio tipo lipstick, ó. É, ó. Você aperta e você pode usar, sei lá. Caraca! Assim, eu comprei um monte de produtos do Japão de beleza, assim, não foi maquiagem, né, amor? Eu comprei, assim, cremes, produtos de beleza, porque lá as japonesas têm a pele muito boa. É muito boa, elas se cuidam. Elas se cuidam muito, não é a genética. Gente, aqui é a Disney pra mim. Nem gosta. A Disney, sabe? É assim, não. Olha, olha. Olha esses batons aí. Olha os batons, gente. Olha, produtos de... Agora sim. Gente, eu tô num lugar que eu não gosto, eu sei que também vocês odeiam, né? A gente tá onde, amor? Fala aqui. No Frinchaps. Fala aqui pras meninas. A gente tá onde? No Frinchaps. Gente, eu gostei aqui de um batom que ele é maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Olha, muito, muito lindo. Ele tem um brilho maravilhoso, mas ele custa... Ele... Custa 80 reais. Convertendo a moeda, né, Amor? De euro pra real. Euro pra real, ele custa 80 reais. Então, eu achei, assim, um pouco salgadinho. Então, eu não vou comprar. E aí, gente, não rolou ali no Frinchap. O euro é uma moeda muito valiosa. Igual lá no Japão. Mas no Japão, os produtos japoneses são bem mais em conta, vocês sabem? Produtos de pele, produtos pra deixar a pele mais bonita. E aí... Vou dar uma olhadinha aqui e vou mostrando pra vocês. Tá? É, meus amores, os preços aqui. Ó. Ó, dois... Dois euro. Vai aí, seus... Quinze reais. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, você vai botar a malinha aí. Olha, imagina. Hã? É, imagina. Ó. Vamos ver, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó, gente, isso aqui eu amei. Olha aqui. Olha que lindo, ó. Muito, muito, muito desvalorizado. Porque o euro, ele é valorizado. Dólar valorizado. Super alto. O yen valorizado. A moeda japonesa. Olha, gente. Isso aqui é muito lindo. Lindo, né? Mas eu fico assim pensando, poxa, a nossa moeda, gente, tá... E aí, gente? Daqui a pouco a gente vai estar embarcando. Gente, daqui a pouco vai estar embarcando. E aí, eu vou mostrar um pouquinho do euroconto aqui pra vocês. Ah, fica legal uma foto aqui, amor. Não fica não? Porque... Que tem... É. Olha, tem uma lojinha ali, amor. Outra loja ali, ó. Gente, o sushi, que ele vai passando, né, amor? É, muito legal. Assim, ele vai rodando. A gente não conseguiu ir no Japão porque a gente trabalhou muito, né, amor? Na verdade, a gente não passeou. A gente realmente só foi... Só trabalhou. Só trabalhou. E aí, você pode ir pegando. E aí, você vai pegando, ó. Ah, eu quero esse. Não, eu quero esse aqui, esse aqui. Cada um que você tem, você vai pagando. Aí, você vai pegando e cada um... Aqui os preços. Os preços são aqui, ó. O preço de cada um é pela cor, ó. Olha, é pela cor. O pretinho que você pega, ó. É R$2,80. R$3,10. Mas isso não é reais, tá, gente? Convertendo essa moeda, que é o euro pro real, vai dar aí... R$10,10. R$10,10. E aí, a gente não teve tempo de ir. Mas a gente descobriu aqui, né? A gente descobriu aqui no aeroporto. Aqui, eu acho que vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ai, meu Deus. Aqui, a gente, olha. Ele roda, tá vendo, ó? Vai para... Quer dizer, ela é pernambucana. Pernambucana. Pernambucana em Paris, tá ligado, né? Brasileiro na esteira brasileira, não. No Paris, isso é muito bom. Era para estar para o Japão, para comer em Paris. Agora a gente vai comer aqui alguma coisa. Muito louco. O popô usou no chão. Olha só, gente. Olha só, gente. Diretamente da França. O funk. Olha só, gente. Eu sou francês, mas o funk vai de... Brasil? Não. Você é brasileira. Ah, ela é brasileira. Você é de onde? Você é de onde? Sertala. Misericó. Olha. Neste de onde vem. Algeria. Mas eu sou de Paris. Ah, eu sou de Paris. Ah, é de Paris. Ah, é de Paris. Pará, pára, pára. Ah, pára, pára. Ah, pára, pára. Ah, pára, pára. dança oi gente estamos agora embarcando vamos agora pegar algumas horas de voo sei lá, umas 12 horas de voo pro Brasil e a gente tá chegando mais ou menos umas 6 horas da manhã no Rio de Janeiro no Galeão gente, tá muito frio que frio gente meus amores que frio olha, vou ficar óbvio agora a viagem inteira porque não tem internet gente chegamos no Rio de Janeiro cheguei de volta ao Rio eu não vejo a hora de pegar meu cachorrinho no braço e dar um monte de beijo nele isso olha, rende saudades do meu bebê chegamos, gente eu sei que é bem cedo, né tipo que horas são? 5 horas da manhã tô meio tonta ainda eu saí do Japão quando eu cheguei eu não quero te dar um beijo nele abraçar ele nossa eu assisti um filme qual o nome do filme, amor? a incrível história de Bela Bela Acachorro a incrível história de Bela Bela Acachorro filme lindo, lindo agora eu tô um pouco tonta mas deve ser cansaço quando eu dormir vai passar Brasil chegamos aqui no Brasil saudades do meu cachorro morrem em saudades aqui na França eu cheguei tonta minha pressão baixou e é engraçado que eu tava super bem mas aí me deu esses lags sabe quando eu cheguei na França minha pressão baixou e até aqui não Obrigado. Obrigado. Olha, muito feliz de estar me despedindo aqui do Vinci Black, mas já com saudade dele, da patroa, Nádia Pessoa, dessa pessoa, Nádia. Foram dias incríveis, sensacionais. Olha, os dois fizeram um baita muito sucesso aqui. Vinci Black é... Fala aí, Paulinha! Oi, gente! Eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Escuta a nova música do Davi News, novos braços do Spotify, que é todo mundo. Olá, meus amores do Instagram. Estou vindo aqui. Olha só, a correria continua. Depois de uma turnê incrível com o Vinci Black e também com a banda Sanguibão. Dez dias na estrada, dez dias mesmo, literalmente falando. Foram dias incríveis, muito legal. Aprendi muito nessa turnê. E também com a quantidade de eventos que eu tive que trabalhar, apresentar. Depois cantei com a minha banda. Cantei com o Vinci Black também, porque ele deu uma moralzinha para mim, gente boa. Eu aprendi muito, cara. Uma troca de experiências muito incrível, assim. Com o público, com os organizadores dos eventos, com a minha equipe. A gente sempre tem que aprender. Com o Vinci Black, sabe? Com todas as pessoas que estavam envolvidas nesse trabalho que eu estava fazendo nesses últimos dez dias. Foram dez dias e cinco shows. Bastante, né, cara? Mas graças a Deus tudo deu certo. Daí todo mundo falou assim, pô, recebi muitas mensagens. Pô, Diante, tu não descansa, né? Olha que céu lindo. Uma das coisas que eu gosto de fazer, de verdade, é olhar o céu. Eu acho que não há um dia da minha vida que eu não olho para o céu. Eu olho, eu agradeço. Seja um dia ensolarado, até mesmo um dia chuvoso. Porque eu sei que a chuva também é boa. E eu também sei que, mesmo durante uma tempestade, essa tempestade não vai durar para sempre. Então, a gente tem que agradecer. Porque, às vezes, a gente precisa passar por algumas tempestades para poder dar valor, né? Ao céu lindo, assim, bonito como esse. Então, gente, para você que está aí agora, de repente, né? Se sentindo sozinho, desmotivado com a vida. O que eu tenho a falar para você é dias ruins todo mundo tem, mas eles não duram para sempre. Muita força para lutar, fé para vencer. E... Cante, cante. Eu nunca vi uma pessoa triste cantar, sabe por quê? Porque o canto espanta a tristeza. E sempre há uma luz no fim do túnel. Então, se você estiver se sentindo triste, cante, cante muito. Porque esse canto vai esvaziar as angústias do seu peito. É isso que eu posso falar para você. Olha que céu lindo. Amém, gratidão. Amém mil vezes. Esse ano mal começou. Estamos quase na metade, né? Eu já apresentei 30 eventos. Amor? E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Quer dizer, eu gosto de fazer muitas coisas, né? Graças a Deus eu sou privilegiado por conseguir fazer todas as coisas que eu gosto. E... Mas é muita batalha. Batalha e tem muita seriedade nas coisas que eu faço. Então, esse aqui já é praticamente o trigésimo evento que eu estou fazendo hoje. Hoje eu estou indo apresentar um leilão de imóveis. É mole? E é sempre muito emocionante. É a segunda vez que eu faço isso. E é sempre muito emocionante ver ali as pessoas, né? Torcendo para poder arrematar aquele imóvel. Ou um pouco frustrado até mesmo por não ter conseguido. Mas não quer sair de um leilão sem levar nada. Então, é bastante interessante. E aí, gente? Tudo bem? Uma correria. Terminei agora o meu trabalho. Estou voltando para casa. Em 10 dias rodei praticamente 5 mil quilômetros. O que dá em torno de 500 quilômetros por dia. Em alguns momentos foram mais, em outros foram menos. Então, é mais ou menos isso. Olha que roda gigante linda. Estou em Xizuoka. Acabei de terminar um trabalho. Estou voltando para a minha casa. Assim que é, quem puder também me seguir no Facebook. Na minha rede social do Facebook. Vou ficar muito feliz. Hoje eu tive um trabalho que foi bem engraçado. E ao mesmo tempo muito legal. Que foi o leilão de imóveis. E, cara, a galera está muito satisfeita. Tem uma disputa acirrada do começo ao fim. Em alguns imóveis. Mas foi bem interessante. E agora, recuperar as energias. Porque, para quem não sabe, aqui no Japão foi feriado. Mas eu não folguei nenhum dia de feriado. E estou me preparando agora para descansar. Só depois de amanhã. Porque eu ainda tenho uma reunião. Muito importante amanhecer. Outro dia eu ouvi uma parada que foi bastante interessante. Que muitas pessoas vão querer ter o que você tem. Mas poucas vão querer trabalhar o tanto ou quanto você trabalha. Então é isso aí, gente. Trabalhar. Correr atrás dos seus sonhos. E tentar ao máximo fazer o que te faz feliz. Porque se você está feliz. É porque está no caminho certo. Se você não está tão feliz assim. Melhor repensar a trajetória. Melhor repensar. Melhor repensar. Melhor repensar. Alô, alô, estamos partindo. No Japão, estou com a voz cansada de manhã, Nádia já está aqui com o Johnny, a gente está já nos preparando para embarcar para a França. Gente, olha, muito feliz de estar me despedindo aqui do Vinci Black, mas já com saudade dele, da patroa, Nádia a pessoa, dessa pessoa Nádia, foram dias incríveis, sensacionais, olha, os dois fizeram um baita muito sucesso aqui, Vinci Black é muito bom. Aí, se liga, olha a música, parado no bailão, na França, olha o funk aí, a menina ouvindo aqui, olha, nem brasileira ela é, irmão, é o francês, o funk invadindo aí, o que vai falar? Ela gosta da música. Você é brasileira. Ah, uma é brasileira, mas ela não gosta do funk, olha, mas é ela que gosta. Esse é o nosso Brasil, quando ela bate, acabou, deixa o pessoal ouvindo aqui, olha, muito bom, cara. A gente sente em casa, toca o funk, quer dizer, fala, caraca, eu tô indo no Rio, mano, é não, eu tô indo na França aqui, tô indo em Paris, mano. É fuga, né? E a história dessa aqui, já viram já? Vai lá e dá uma olhada, ela rebolando. Hahaha. Bom dia, Brasil! Estou de volta nessa terra maravilhosa, já cheio de saudades do Japão, a turnê foi maravilhosa, sem palavras, nós estamos aqui no Free Shops, vendo aqui algumas coisinhas e tudo, e bom dia, Brasil! Olha, já estamos aqui pra tomar um café da manhã no Brasil, que saudade, mas que saudade também do Japão, né? Pô, foi maravilhosa essa turnê, maravilhosa estar com vocês aí do Japão, mas também é maravilhoso estar aqui em casa. Olha, tô muito feliz, tudo deu certo, logo, logo vou voltar aí pra agradecer todo mundo que participou, todo mundo que tava envolvido nessa turnê, lançamento da era Sun Black. Então vamos que vamos! Obrigado pelo carinho e um bom dia, meu Brasil! Boa noite, Japão!